Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu li nos meses de abril e maio Aproveitei que eu passei dois meses sem gravar nada do tipo assim de book haul, essas coisas de novidades Acumulou as leituras e eu resolvi trazer um vídeo mostrando essas leituras, se liga aí Bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem um like caprichado nesse vídeo Apertei no gostei, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito E ativa o sininho que você fica recebendo as novidades dos vídeos que vai ao ar aqui no canal toda terça-feira E às sextas-feiras, como é hoje, vai o vídeozinho extra que eu lanço de vez em quando, não tem uma data definida Mas sempre às sextas-feiras eu boto um vídeozinho extra, que é o caso deste vídeo que você está assistindo Bom, a primeira leitura que eu fiz no mês de abril foi o livro Judas do Almozosa, um livro espetacular Fiquei impressionado com esse livro, excelente livro, eu fiz um vídeo pro canal, vou deixar o cardzinho aqui em cima Quem quiser assistir, lá tem mais detalhes dessa obra completa O Almozosa, ele tenta fazer, ele criou um romance E tenta jogar uma argumentação aqui de que o Judas não foi um traidor Judas não teria razões pra entregar Jesus Cristo aos romanos em Jerusalém E ele pega esse mote pra compor um romance com o personagem principal dele, o Samuel Ash E é um livro espetacular, procurem esse vídeo, assistam, é um grande escritor israelense Foi um dos vídeos especiais que eu fiz pro canal, adorei ter feito um vídeo desse livro pro canal O segundo livro que eu li em abril foi o Giovanni Martins, que é a sensação do momento aqui na literatura nacional Primeiro livro do jovem escritor Giovanni Martins, aqui a fotinha dele, lançado pela Companhia das Letras Um livro de contos, são nove contos, se eu não estou enganando, nove ou doze contos E tá tendo uma super repercussão esse livro, eu fiz um vídeo também pro canal Expliquei as razões desse fenômeno literário, que já foi vendido pra nove países E algumas pessoas não acharam tudo isso, outras acharam muito bom Eu achei um livro muito bom pra ser um livro de estreia, o Giovanni Martins tem um estilo Teve a competência e a sorte de ter sido editado logo de cara pela Companhia das Letras, a maior editora do país E o grande mérito do Martins é escrever sobre um universo que não é a temática principal da literatura E colocar essa temática da favela, das periferias, do jovem, especialmente o jovem carioca, que é a realidade dele No centro do debate literário, ele não se importa se você não conhece as periferias Você não conhece a realidade do povo mais pobre das favelas Então é um livro que não traz muitas explicações, é você que tem que ir atrás e entender esse universo Não é o contrário como tem sido nesse país, que os outros é que tem que entender o que já é muito mais que é entendido e discutido Ele usa jargões, usa gírias, usa trejeitos do cotidiano, dessa realidade E eu acho que esse é o grande mérito Assim, eu vou mal comparar aqui Mas quando o Mário de Andrade trouxe os jargões indígenas no modernismo Também foi abraçado logo de cara Como algo revolucionário Talvez o Giovanni Martins possa encabeçar uma liderança de um movimento Que a literatura nacional vai começar a dar uma representatividade maior Mas muita gente na época do Mário de Andrade, até hoje, é incompreensível os termos indígenas que ele usa E o Mário de Andrade está pouco se lixando em precisar explicar aqueles termos para você O leitor, o leitor comum E o Giovanni Martins, ele faz, ele usa desse artifício também Ele está pouco se lixando se você vai entender o conto, o rolezinho, por exemplo, que abre o livro Bom, mas enfim, eu deixei detalhes, eu gravei vídeo aqui para o canal desse livro Deixei detalhes lá, vou deixar o cardzinho aqui em cima Assistam, comentem também lá Foi uma leitura interessante, eu gostei desse livro O terceiro livro que eu li em março Foi o livro da queridíssima Pat Smith, Só Garotos Que foi o livro de março da edição da TAG Clube de Assinaturas TAG Foi muito especial para o canal essa edição de março porque a gente saiu aqui nessa revistinha Já mostrei para vocês no Instagram, já mostrei aqui no YouTube também A gente tem uma citaçãozinha aqui de um vídeo que eu fiz das Três Marias, da Raquel de Queiroz Eles até utilizaram fotos que nós batemos lá, eu e a Maiara Batemos lá no convento, onde a Raquel de Queiroz estudou E eles citam aqui o vídeo que a gente fez das Três Marias Vocês procurem também no canal Bom, e é um livro só garotos O que é que eu posso dizer assim? É uma boa leitura Leitura para dar uma descansada na cabeça Pegar referências, pop dos anos 70, literatura dos anos 70 Dos artistas que viveram ali naquela Nova York tão efervescente nos anos 70 E que ela teve junto com o namorado dela o Robert Marple Ball Se eu não me engano, como é o nome dele? Eu esqueci o nome dele Ele é um artista, fazia colagens E conheceu ela lá em Nova York E ela conta como é que foi essa experiência, esse romance entre eles dois E as vindas e vindas, né? Entre esse relacionamento dela Livro interessante Não fiz resenha para o canal, mas tem vários vídeos que várias pessoas fizeram Resenhas desse livro São bem interessantes as resenhas Vocês podem procurar, joga aí, só garotos E também se você tiver interesse no clube de assinatura da TAG Eu vou deixar o link para você se assinar Através do meu código promocional E você ganha um valor para usar na lojinha da TAG e eu também ganho E ajuda, de certa forma, a manutenção aqui do canal, né? E o último livro que eu li em abril foi o Conto da Ilha Desconhecida do Saramago É um livrinho, um conto mínimo De um cara que chega ao rei querendo um navio para ir para essa ilha desconhecida E o rei diz para ele que não existem mais ilhas desconhecidas no planeta Todas as ilhas já foram desbravadas, né? É um livrinho interessante, numa sentada você lê Se estiver aí numa fila de um banco Você rapidamente lê esse livro E bem interessante Eu gosto de alguns contos do Saramago Eu não acho que seja A grande genialidade dele está nos contos Eu acho que estão nos romances Mas ok, foi um livro legal, bom Eu daria três estrelas, três estrelas e meia Para você que quer conhecer toda a obra do Saramago Você vai ter que passar por esse livro E vale a leitura ainda mais Porque você vai ler um Saramago em pouco tempo Até de certa forma Ele pode ser encarado como uma pessoa que tem muito medo de ler o José Saramago Que não há um temor desnecessário Ah, porque ele não usa as pontuações É difícil, não tem nada de difícil Eu acho até que seria um livrinho ideal Para quem quer se ambientar um pouquinho com a escrita dele Bem fluido, bem leve a leitura desse livro Então fica a indicação para quem quer começar a ler o José Saramago E no mês de maio Eu também li quatro livros O primeiro deles foi A Cabeça do Santo Da Socorro Aciole Aqui lançado pela Companhia das Letras Já fiz vídeo para o canal Deixar o card aqui em cima Conta a história do Samuel Que vai resolver um problema Um desejo da mãe no leite de morte dele A mãe pede que ele vá até a cidade de Candeia Onde o pai dele vive Ele não conhece o pai Chegando lá para escapar Ele não tem onde dormir Para escapar da noite, virar a noite Ele vai dormir Dentro da cabeça de um santo Inacabado de um estátua Inacabado de um santo E a Socorro Aciole faz uma trama muito envolvente Muito empolgante Eu diria que tem algumas passagens até muito divertidas Nesse romance aqui O primeiro romance dela Ela é especializada em livros infantos juvenis E já, como eu falei Fiz o vídeo para o canal Procura ele para assistir Você vai ter mais detalhes Lá O segundo livro que eu li em abril Foi O Deserto dos Táteros Do Zinobuzat Também já fiz vídeo para o canal Tem a resenha dele aqui Vou deixar o cardzinho aqui em cima Um vídeo que eu Um livro que eu gostei demais Todas as percepções Desse livro Estão lá Certamente um dos melhores livros do ano Que eu li Um puta livro realmente Eu ganhei essa edição do meu amigo Christian Sunsão Dá uma conferida lá O terceiro livro que eu li foi Outra Volta do Parafuso Do escritor americano Henry James O americano que todo mundo pensa que é inglês Mas na realidade ele é americano E viveu também na Inglaterra Criou boa parte dos seus romances Lá na Inglaterra E aqui é um trilho psicológico Interessantíssimo Interessantíssimo mesmo Você não sabe o que é realidade O que é fantasia nesse livro Parece um filme assim Parece que você está dentro daquele filme Tipo Os Outros Da Nicole Kidman Pronto, é mais ou menos isso Baita livro Vou pensar em fazer um vídeo para o canal Não estava em meus planos Comprei esse aqui no Cebinho Lá na U.S. Aqui na Universidade Estadual No Centro de Humanidades E foi uma dessas gratas surpresas Que a gente encontra por aí Eu não conhecia esse livro do Henry James Mas fica a dica também para vocês E o último livro do mês de maio Foi o espetacular As Intermitências da Morte Do Saramago Vai ter vídeo para o canal Fiquem atentos Ative o sininho aí Para receber as novidades do canal Vou fazer uma resenha deste livro Logo, logo E aqui a morte resolve entrar em greve Aí você imagina O tamanho de acontecimentos Que podem se desenrolar No dia que ninguém mais morrer E o Saramago Traz uma alegoria Uma forma de De levantar questões Através desse tema Da greve Da morte O dia que a morte É... Não matou ninguém Ele já começa o livro Tem uma frase assim No dia seguinte Ninguém morreu Acho interessantíssima essa frase Se você vai ver esse vídeo Depois Eu vou deixar os links Das resenhas que eu for falando Desses livros Que eu ainda não fiz aqui Vou atualizando De qualquer forma Quando a resenha desse livro Saia ao ar E você estiver assistindo esse vídeo Ele vai estar aqui embaixo Bom E zeradas as leituras Do mês de maio Eu estou sem nenhum livro Para ler Não peguei mais nada Eu vou continuar a leitura Do Ana Karenina Do mestre Tolstoi É um calhamaço Eu estou na quarta parte Eu vou pegar Porque eu já estou Há um certo tempo Com esse livro E... Não gosto de ficar Tanto tempo com o livro assim Eu vou pegar assim Uns 15 dias desse mês de junho Agora E ler eles Ininterruptamente Não vou ler mais nada Exclusivamente ele Eu estou lendo também No quinto Porque Sair com esse calhamaço Pesadinho na rua Não é nada confortável A mochila fica super pesada E... Espetacular O livro Eu vou gravar uma resenha Para esse vídeo Não estava nos meus planos Eu estava lendo Só a título de recriação Vamos dizer assim E eu vou gravar uma resenha Diante de uma visão Enfim Eu vou Não vai ser uma visão tradicional Da história Mas vai ser de uma visão Mais... Um pouco mais ampla Sobre o que é A Ana Karenina E a Rússia Vocês fiquem atentos Não me cobrem o dia Porque eu vou trabalhar Bastante nesse vídeo Mas... Logo, logo Terminada a leitura Desse livro Eu vou concluir A ideia que eu tenho Para este vídeo E durante esses dois meses Eu li a revista 451 de maio Que eu ainda não li toda E a 451 de março A de abril eu acabei nem comprando Eu não sou assinante Dessa revista E... Eu vou até pensar em Ver se eu faço assinatura Porque eu só compro assim Quando eu vou numa banca Eu não compro assiduamente E tem algumas matérias Interessantes aqui Eu sempre mostro Alguns detalhes também Lá no Instagram Sigam no Instagram Porque no Instagram Eu sempre trago Muitas novidades lá Nos stories Nas postagens E eu recebi ontem Recebi semana passada Ontem não Semana passada Esse... O Jornal Rascunho De abril Os correios Estão bem ágeis E... O de março Eu li também nesse período E... Tem algumas matérias também Que eu destaco Eu sempre mostro lá nos stories E... Estou aguardando ainda De maio Do Jornal Rascunho Eu sou assinante Mas eu recebo sempre Um ou dois meses de atraso Não estavam assim Ano passado Estavam chegando Dentro do mês Corrente O Jornal Rascunho Completou 18 anos já E eu sempre incentivo Se você gosta de literatura Pense em assinar 451 Olá Rascunho Eu não estou ganhando Absolutamente nada Por essas indicações De forma alguma Mas é porque São indicações de qualidade São um material que eu gosto E... É uma forma de você Conseguir manter Esses periódicos Em atividade Você ajuda Bom Enfim É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse livro E das minhas leituras Nesses dois meses Não é a primeira vez Que eu gravo Como acumulou aí Vamos dizer Esses dois Abril e maio Eu reservei fazer Um videozinho extra Para vocês Para mostrar Tudo o que rolou Aqui no canal Deixa o like Nesse vídeo Como eu falei Se não está inscrito Aproveita para se inscrever É importante você Ativar o sininho Você fica recebendo As novidades Toda semana Aqui no canal Se inscreve aí Deixa o like Compartilha Mostra para os amigos Manda no meu grupo No whatsapp É isso aí Tchau 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 Tchau